A polícia militar prendeu um homem suspeito de efetuar disparos de arma de fogo e apreendeu arma e munições. Isso foi na cidade de Matipó. É esse revólver aí, né? E as munições estão ali sobre a mesa, né? Mesmo com a chegada da equipe policial, está isso no boletim de ocorrência. O autor ainda efetou disparos dentro de uma casa, mas posteriormente a isso, então, ele se entregou à polícia, né? Durante as buscas na residência, foram apreendidas arma de fogo, que a polícia chama tipo revólver calibre 38, que é esse que está aí, né? Dez munições intactas e três deflagradas, né? O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia civil juntamente com esse material apreendido para o que a polícia chama de providências de praxe, né? É, não pode, né? Não pode.